Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar com você sobre o caso Bitelo e na minha opinião o Grêmio está administrando de forma equivocada este momento da carreira do jovem jogador que é assediado por outros clubes, mas o negócio ainda não foi concretizado. A gente conversa sobre Bitelo neste meu vídeo que é em nome da ZAPEI, o aplicativo que te permite identificar os débitos do teu veículo. Como é que está o licenciamento do teu carro ou da tua moto? Ou mesmo do teu caminhão, como é que está a documentação? IPVA quitado? Tem alguma multa? Tu não pode circular com o teu veículo de forma irregular, porque além de novas multas, juros e até a apreensão do veículo isto pode significar. Faz o seguinte, vai aqui embaixo, nos comentários deste meu vídeo, no primeiro comentário no alto, eu fixei lá um link que tu clica ali e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPEI, que é credenciado pelo nosso D3RS. Ali, além de identificar os débitos do veículo, vocês podem resolver essa encrenca fazendo a quitação. Não esqueçam, o cupom promocional MENEGETE25 dá a todos vocês um abatimento, um desconto de 25% nas taxas para o pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. Vai no aplicativo da ZAPEI, que é grátis, e o link está aqui embaixo no primeiro comentário, e resolve a situação, final de ano chegando, blitz espalhadas pelas cidades do país, não circula com o teu veículo em condições irregulares. A ZAPEI te ajuda a resolver isso. E eu repito, o link para baixar gratuitamente o aplicativo está aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de ZAPEI, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre Bitello. Há uma série de erros neste momento, no caso Bitello. O Grêmio, na minha opinião, se equivoca para administrar isso. Jogador que neste momento está servindo a seleção brasileira pré-olímpica. Antes de seguir adiante, eu reforço o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal. Valendo o like, ajuda o canal do Menegas a reverberar. E aqui neste cantinho, eu estou colocando o meu Instagram, convidando para que vocês me acompanhem lá também no meu dia a dia. Bastidores, Donos da Bola, Debate Raiz, minha produção de conteúdo aqui no meu canal. Meneghete Jornalista é o meu Insta. O Bitello tem 23 anos e na primeira semana de janeiro completará 24 anos. O tempo passa e isso o deixa mais distante de grandes clubes do principal mercado do futebol atual, que é o futebol europeu. Já com 24 anos, não se poderá dizer que ele será um menino e faltam alguns meses para que ele atinja essa idade. Aliás, na próxima janela de transferências, o Bitello já terá completado 24 anos. Pois não é que o Renato armou um esquema em que Bitello é reserva. Ah, Menegas, mas isso é um certo, digamos, castigo, porque ele pediu para não jogar contra o Cruzeiro, porque havia uma negociação avançada com o clube holandês do Firenord. E aí, qual é o problema? Por que isso não foi melhor conversado entre o treinador, entre os dirigentes e o jogador? Ah, o Bitello perdeu o foco. Pois eu digo para vocês que, na minha opinião, o Bitello desfocado é melhor que muitos titulares do Grêmio. Mas aonde ele vai jogar, Meneghete? O Renato agora achou o esquema e achou. E o Renato tem sido inventivo na temporada para consertar equívocos e melhorar o futebol do Grêmio. Vídea Sante, Carbacho e Pepe, um bom tripé de volantes no meio campo. Cristaldo, fechando o losango, caído pelos lados do campo. Tá bem. E aí, João Pedro Galvão, próximo de Soares. Este é o ponto. Bitello desfocado, Bitello com um pé na Europa, com a cabeça na Holanda, ou na Espanha, ou na Premier League, joga mais do que o João Pedro Galvão. João Pedro Galvão é um bom jogador, ele é útil, é verdade. Eu sei que muitos gremistas gostaram da atuação dele contra o Cuiabá. Tá bem, acho que ele foi de razoável para uma boa atuação. Mas o Bitello é melhor que ele. E o Bitello tem entrosamento com o Soares, eles têm um bom entendimento. Por que não tornar o Bitello um meia atacante, em vez de um meio campista? Ele coloca o pé na área, ele faz gols, ele faz gol em Grenal, ele entra na área adversária, ele tem o passe, ele tem um arremate, ele tem uma boa conclusão. Então Bitello, no lugar de João Pedro Galvão, fecha o time do Grêmio. E dá ao Bitello uma visibilidade que é importante para o Grêmio. O Grêmio praticamente colocou uma placa às costas de Bitello. Vente-se. O Grêmio quer vender Bitello e não esconde isso. Mas colocou o preço. Firenorth ofereceu 7 milhões de euros por 70% do vínculo do jogador. Ou seja, está dizendo que o Bitello vale 10 milhões de euros. Na minha opinião, não está muito distante da realidade. Acho que o Grêmio poderia pegar 11, 12 milhões de euros. Está bem. Talvez se o Grêmio competir pelo título do Campeonato Brasileiro, com o Bitello como titular, ele possa se valorizar ainda mais. Agora, não é dando uma geladeira nele, uma espécie de castigo, que o Grêmio vai expor este produto. O Bitello é importante. O Grêmio precisa vender. O Grêmio quer vender. Colocou placa de vente-se e ele tem bola para jogar. Eu não acho que o Grêmio tenha que colocar o Bitello no time titular, que o Renato tenha que fazer esta imposição, apenas porque precisa vender. Não tem que botar no time, porque ele joga mais que os outros. O Bitello joga mais que alguns titulares do Grêmio. O Bitello joga mais que o Carbacho, por exemplo. Ah, mas o Bitello, como volante, eu não gostaria que ele jogasse tão recuado. Eu acho que o Bitello é da linha de 3, do meio campo ofensivo, para frente. Por que não testar Bitello nos trabalhos coletivos, ainda que o Grêmio tenha dado esta semana toda de folga? Próximo de Soares. Tem entrosamento. Ele chega forte na área. Este é o caminho. Se o Grêmio precisa tanto vender o Bitello, e se o Bitello é, e é na minha opinião, titular incontestável no time do Grêmio, ele não pode ficar de fora da equipe. Eu brinco no nosso Donos da Bola, da Band TV e da Rádio Bandeirantes, que eu não vejo lugar para o Bitello no banco de reservas do Grêmio. Ele tem que estar no time titular. O Grêmio tem que administrar isso de forma melhor. Chamar o Renato. Tá, Renato, tá bem. Tu deu um castigo no Bitello, foi reserva em dois jogos, só que ele joga mais. Contra o Cuiabá ele não foi reserva, ele sentiu um desconforto muscular, e o Grêmio não quis forçar a ponto de, daqui a pouco, estourar uma lesão, e ele não poder estar junto com a seleção olímpica. Entendi a manobra, contra o Cuiabá o Grêmio teria a bola para ganhar do Cuiabá como teve, sem o Bitello, mas na sequência do campeonato, Bitello como titular. João Pedro Galvão começa esperando. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Tá aqui o meu Insta, Meneghete Jornalista. Me acompanhem lá também, estamos aqui em nome da Zapei. Z-A-P-A-Y, mas não te preocupa com isso, porque o Menegas aqui já colocou um link. Primeiro comentário. Tu clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei, vê os débitos do teu carro, do teu caminhão, da tua moto, e regulariza, IPVA, licenciamento, se tiver alguma multa, quita isso. Não esquece que o cupom Meneghete25 te dá um abatimento, um desconto, de 25% nas taxas. Pagamento em 12 vezes no cartão de crédito. Zapei é o nome do aplicativo, é grátis, credenciado pelo D3GS, e o link tá aqui embaixo, no primeiro comentário. Vai lá. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.